Olá, muito boa tarde! Começando o nosso bom e não tão velho assim Radar, né? Transmitido ao vivo pelo sinal digital da TVE do Rio Grande do Sul, para todo o estado e para o mundo todo e arredores via Facebook. Basta passar pela fanpage do Radar e acessar pelo aplicativo que está lá disponível. Aproveita para dar uma curtida, também deixa o teu comentário, sugestão de banda, de pauta para matérias, também pede para rever alguma matéria, coisas desse tipo, passa por lá e fica à vontade. No programa de hoje, muita música instrumental com o Nicola Esponidoro Quarteto, que se apresenta nesta quinta-feira, às 10 da noite, no Espaço Cultural 512, tocando temas do CD Roda Gigante, lançado em novembro do ano passado. Daqui a pouquinho eu converso com eles e agora eles tocam, sim, temas do CD Roda Gigante, ao vivo aqui no Radar. Então, bora de som com o Nicola Esponidoro Quarteto. Bora! Então, bora de som com o Nicola Esponidoro Quarteto. Tchau! 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 o seu primeiro trabalho com o quarteto instrumental, tem muito da tua história pra gastar um bom tempo já, né, cara? Tipo, todas as passagens por bandas de reggae, bandas de blues, então muitas dessas coisas estão nesse material agora. Um Michael com uma roupagem mais jazz, é isso? Essa é a ideia, cara, mas nunca pensando no jazz como a palavra diz, né? Às vezes a pessoa, ah, é jazz, então é tipo isso aqui, e aí Miles Davis, ou não, não. É música instrumental e a parte que se fala jazz é a parte da improvisação, né, que é isso que a gente puxa do jazz. Fora isso, não tem elementos jazzísticos, assim, nem falando... Prefere não rotular, né? Eu trabalho com essa questão de não rotular, porque tem, entram temas diversos, assim, como a gente tava falando até agora, tu tem passagens por diversos estilos musicais, faz questão de botar isso na tua música, né? Eu prefiro ter o rótulo de música instrumental, cara, porque tu tá aberto a fazer a música que tu... que vem, né, a música que tu cria, não é... Só posso fazer jazz, não, não quero. Não quero e acho que nem conseguiria, nem saberia fazer só jazz. E o time, esse time que tu escalou aí, cara, pra falar? Então, na ponta direita ali, no caso de nós falando aqui, Matheus Kleber, acordeon, piano, um grande parceiro de longa data aí. Aqui no Contrabaixo, Carlos Delia também, parceiro de longa data. E o, na bateria, o subprefeito do Menino Deus, Rafael Marques.